Boa noite galera, esse aqui é mais um vídeo do Top de Vídeo de Cinema Eu vou passar rapidinho aqui para dizer para vocês antes o vídeo começar Que esse vídeo é um vídeo novo né, que deu um filme para montar nesse ano nos cinemas Que é um vídeo de invasão né, de lincha, de ficção gentil, fica cheio de ação, de tiro né Galera, quero passar aqui para dar um falecimento do vídeo anterior que eu postei no canal Da Fabiana Anastácio né, que é uma cantora gospel que faleceu né E eu abraço aqui meus sentimentos, meus péssimos, meus familiares né E eu postei no vídeo anterior, fiz uma homenagem a essa cantora tão querida né Tão, é, esforçada e determinada né, a pregar, a levar o louvor às pessoas né É, levar uma mensagem de Deus através do louvor né E uma, uma mulher que mudou gerações né, através da fé que ela tinha né E, e no último minuto da sua vida ela, ela não recua, ela pregou eu consigo Então, porque é meus péssimos, meus sentimentos Então galera, assim, demora, fica com o vídeo, se inscreve, deixa seu like, compartilha esse vídeo né E, não deixa de ativar o sininho das notificações pra ficar por dentro das novidades E, galera, vamos ter mais novidades de vídeos aí O vídeo agora, é, tem três né, horas de vídeo né De manhã, da tarde, da noite né, pra, e isso aí galera Essas novidades do canal, então, fica com o vídeo Até mais, e se inscreva no canal Por que eu estou aqui? Sim Porque é meu militação militar Só 0.5% da população sobrevive Para todos os sobreviver, há mil mortos For centuries, you believed in someone you'd never seen Millions, just like me, will be here soon They will all want the same thing You'll do what you were created for As we all know, something happened 24 days ago And all contact was lost with most of the world Everything outside of this circle is in complete darkness as of now We'll make anyone still alive in the quarantine zone attack us There are 160 million of them People? Not really Fire! Contact with command is lost And we're everybody's last hope Do you think they're going to take Moscow? The war has begun 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 Obrigado.